Então, hoje a gente segue direto as duas apresentações juntas, sem a pausa, né? Elas pediram assim? Elas combinaram assim? Isso. Ah, então tá bem. Já tá transmitindo no YouTube, o pessoal tá seguindo de lá e já tá ativado. Então, hoje a gente segue direto as duas apresentações juntas. Ó, tava me escutando. Então, já tá rolando lá. Só um segundo, gente. Deixa eu abrir aqui a... Tá aqui. Então, tá gravando, né? Então, boa noite, pessoal. Hoje nós estamos no penúltimo encontro do Colóquio de Entreguerras e Vanguarda de Entreguerras e Desdobramentos Contemporâneos, que tá sendo oferecido por alguns pesquisadores que se articulam em torno de um projeto de pesquisa da UDESC, que se chama Acervos e Arquivos Artísticos em Santa Catarina, Implicações e Conexões. Hoje, né, esses encontros, não só hoje, eles se tratam de um conjunto de propostas de pesquisa, de desdobramentos, onde esses pesquisadores e pesquisadoras vão apresentar temas ligados aos seus objetos de estudo e vão tentar, com isso, demonstrar como esses trabalhos se ramificam, né, em outras questões da história da arte. E, nesse caso, principalmente com esse recorte de pensar as vanguardas de Entreguerras e esses desdobramentos. A proposta desses encontros é o de registrar essas pesquisas, registrar essas possibilidades de diálogos numa interação que vai entre alguns pós-graduandos que estão apresentando os trabalhos aqui, graduandos, principalmente os que fazem parte da disciplina de Teoria e História da Arte 4, que é de onde surgiu a ideia desse colóquio, e também todas as pessoas que estiverem interessadas, visto que a proposta é que esse registro fique no YouTube, para quem tem interesse em História da Arte e tem interesse em saber como que esses desdobramentos de pesquisas acadêmicas podem chegar em debates muito maiores. Para hoje, temos, então, a apresentação da Luísa Mello e da Caroline Silva. A apresentação da Luísa Mello é sobre a presença das mulheres no inconstrutivismo russo, assim como a da Caroline. Eu vou apresentar em sequência, porque são vários nomes hoje que vamos falar sobre. Acho que estamos falando de um, dois, três, quatro, meu Deus, dez nomes. Talvez. Então, bastante coisa hoje para a gente discutir. Hoje temos também os comentários da professora Valesca Bernardo do Ipsk, que o Andrei vai apresentar depois para vocês durante a mediação. O acesso ao colóquio, como eu comentei antes, ele é tanto ao vivo, para quem quiser assistir agora pelo YouTube, ou participar pelo Zoom, para conseguir os certificados. E ele é livre, então, a qualquer público interessado nessa relação entre arte, vanguarda e contemporaneidade. Esses arquivos, esses registros vão ficar no YouTube, num canal que tem o mesmo nome desse projeto de pesquisa. Eu vou repetir agora. Acervos e Arquivos Artísticos em Santa Catarina. O evento, nesse sentido de ampliar os diálogos com a universidade, tem também o apoio da Humana Cebo Livraria, do portal Arq.sc, e da Helena Freta, a Galeria de Arte, com quem a gente está tentando criar esse circuito, de pensar a arte em vários espaços e com todos esses diálogos. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a esse evento, é só encaminhar um e-mail para a gente. O e-mail é acervos e arquivo arroba gmail.com, e a gente pode explicar para vocês sobre os certificados, ou encaminhar para quem quiser ter contato com os pesquisadores, um e-mail de contato. E acho que é isso. Passo, então, minha fala para a mediação. Então, agradeço a presença de todos, a presença da Carol, da Luísa e da Valesca, do Andrei nessa mediação, e de todo mundo que já está participando aqui pelo Zoom ou vai estar assistindo depois pelo YouTube. Já estamos no sexto encontro, então, quem está participando com a gente nessa semana sabe já do como está sendo esse desenrolar, de a gente estar pensando nessa pesquisa junto. Então, é isso. Andrei? Obrigado, Thaís. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o Andrei, graduado em design, graduando em as visuais, buscista de iniciação científica. E eu vou estar mediando aqui tanto o chat do Zoom quanto o chat aqui do YouTube, para quem está assistindo. Reforçar a fala da Thaís, de que quem tem interesse em obter o certificado, para cada encontro é um certificado diferente, ele é disponível através de um link, que vai estar aqui no chat do Zoom, na segunda metade do encontro de hoje. Então, só ficarem atentos ali e terem esse interesse. Eu vou apresentar, então, as convidadas de hoje. Vou reiterar o agradecimento da Thaís para a humana Cébil de varia, a Helena Feta, que é a área de arte, para a Simone Bobson, do portal AXC. A Simone até mandou um recado que hoje ela, fisicamente não, ia poder estar aqui presente por motivos específicos que ela tinha já agendado antes. Mas ela está acompanhando a gente pelas gravações, assim como mais o pessoal que está lá pelo YouTube. Então, a participação, como a Thaís mencionou, vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de a gente dividir com o intervalo no meio, ela vai funcionar de uma forma um pouquinho mais mista. Então, as duas vão estar bem conectadas nessa apresentação. Então, segue a apresentação. Então, a Luísa Mello, ela é estudante de graduação em artes visuais, em licenciatura pela UDESC. Ela também é bolsista em iniciação científica do projeto de recebos e arquivos em Santa Catarina, sob orientação da professora Rosângela Chiren. E a Caroline Dacil, também é graduada, estudante da quarta fase de graduação em artes visuais, da licenciatura pela UDESC. Também bolsista de iniciação científica do projeto de recebos e arquivos em Santa Catarina, sob orientação da professora Rosângela Chiren. Então, muito obrigado às duas. Obrigado às professoras que estão aqui presentes. e podem dar início. Qualquer coisa, também só pedir aqui qualquer questão técnica, se alguém tiver dúvida, chame aí no chat. Tamo. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Eu vou colocar aqui a apresentação. Me avisem se está aparecendo para vocês certinho. Então, tá. Essa pesquisa a gente fez mais ou menos em conjunto, eu e a Carol. E a gente estudou a presença das mulheres no construtivismo russo e a gente se dividiu entre as artistas. E aí, antes de partir para falar sobre as artistas, a gente vai dar uma contextualizada, assim, sobre a Rússia e sobre as mulheres na Rússia. sobre a exposição, né, que originou a ideia dessa pesquisa. E aí, a gente vai partir para falar um pouco sobre as artistas. Então, vou iniciar aqui. Estou levemente nervosa. Bom, então, contextualizando, a Rússia, assim, né, como vocês sabem, o construtivismo já iniciou antes do processo revolucionário na Rússia, mas tem vários aspectos interessantes para a gente compreender de onde surgiu essas mulheres a partir de como estavam organizadas as mulheres na Rússia, né. Então, antes da Revolução, a Rússia era um país basicamente rural, né, onde 80% da população era campesina. Depois da Primeira Guerra Mundial, as mulheres passam a trabalharem na indústria, né, antes elas estavam muito no trabalho doméstico, só que daí elas começam a acumular funções, então, além do trabalho doméstico, do cuidado com as crianças, elas também começam o trabalho nas fábricas, mas na maior parte dos trabalhos são trabalhos mal remunerados e trabalhos que não eram tão bem vistos quanto os que eram feitos pelos homens. Bom, além disso, a maioria das mulheres na Rússia eram analfabetas, elas tinham pouco envolvimento nos espaços políticos quando começa o processo revolucionário, justamente por elas não terem tanto acesso às discussões que estavam tendo naquele momento, e muitas vezes eram os grupos que reproduziam aquele pensamento conservador, já que elas estavam muito vinculadas à relação da família, do lar e etc. Mas, ainda assim, elas tinham um grande potencial explosivo, foi a partir da organização de mulheres que surgiu várias manifestações na Rússia durante o processo revolucionário, como uma da greve do Dia Internacional da Mulher no 8 de março. aí, em 1917, a gente tem o processo da Revolução Russa, e aí, em 1921, a gente tem a instauração da nova política econômica, e a partir dessa nova política econômica, vai se tentar mudar o modo, a forma de vida da Rússia, justamente porque a partir da Revolução Bolchevique vai tentar se romper com essa moralidade burguesa, e aí vão entrar várias discussões, principalmente sobre as mulheres. Então, como começam a entrar essas discussões sobre essa perpetuação da moralidade burguesa e a perpetuação da relação de propriedade, justamente pela relação da família, que era onde a mulher estava colocada, começa, então, uma discussão sobre igualdade entre as mulheres, e aí são feitas algumas leis, mas aí começa a se perceber que o simples fato de ter leis não muda, a relação entre as mulheres naquele período, então, começa a ter várias campanhas, cartazes, para tentar conscientizar essas mulheres sobre esse rompimento com essa ideia de família e dessa ideia de que a mulher só pertence ao ambiente doméstico, então, nesse meio tempo também vão ter as creches públicas, as lavanderias públicas, refeitórios públicos, e aí começa esse incentivo para que as mulheres trabalhem nas fábricas e tenham papéis de liderança na sociedade, assim, né? Outra coisa também é que é abolido o fim da prostituição, né? E aí, nesse período, então, começam esses cartazes, né? Então, a maioria dos cartazes feitos nessa época eram voltados para as mulheres para fazer com que elas tivessem esse envolvimento político maior, eram também voltados para os homens, para eles se conscientizarem sobre esse processo entre as mulheres. Ainda que a maioria dos cartazes falavam diretamente para as mulheres, né? Alguns eram voltados para os homens, principalmente esses que falavam sobre a questão da prostituição, já que eles tentavam tirar essa culpabilização da mulher, né? Enfim, aí, muitos desses cartazes e propagandas ainda assim tinham uma fala muito paternalista, assim, sobre as mulheres, né? Tentando, ainda tendo essa ideia de que a responsabilidade do lar era elas, elas que tinham que resolver isso, ainda que estava se iniciando esse processo de socialização dessas questões, né? Mas, de toda forma, as mulheres, nesse momento, são colocadas como sujeitos muito ativos e protagonistas rompendo com a imagem submissa, assim, né? E rompendo, principalmente, com uma imagem que estava sendo veiculada no resto do Ocidente, na Europa, sobre a mulher sendo submissa ou aquela imagem de uma, da sensualidade e etc. Bom, aí, pensando um pouco mais sobre essas mulheres, como elas, as mulheres vão adentrar no nome das artes e do, e do construtivismo russo, assim, a partir das mulheres que eu pesquisei, elas eram sempre de uma origem mais nobre ou de alguma família comerciante, etc. Então, já é um recorte diferente da maior parte da população das mulheres na Rússia, né? Mas, ainda assim, a Rússia, antes mesmo do processo revolucionário, já tinha escolas voltadas para mulheres, né? Que era uma coisa que não existia no resto da Europa, assim, ainda que elas não, muitas vezes, não pudessem frequentar todas as aulas, todos os espaços e alguns espaços só com ouvintes, assim, né? Mas, e aí é nesse período que as mulheres, então, passam a adentrar esses espaços. Aí eu vou aprofundar um pouco mais sobre as artistas que eu pesquisei, como é que elas entraram nesses espaços, quais que eram as formações acadêmicas dela, conforme eu vou falando sobre cada artista. Bom, e aí também, como algumas dessas artistas não podiam acessar todos os ensinos das escolas superiores, né? Ou algumas vezes só como alunas ouvintes, ali por 1899, algumas alunas abriam estúdios independentes, onde podiam estudar tanto homens quanto mulheres, né? E aí é importante colocar aqui sobre esse período, assim, que durante todo o processo do construtivismo e do suprematismo, as artistas mulheres sempre tiveram um papel muito importante, assim, a gente vai ver ao longo da pesquisa isso mais evidenciado, assim, né? Mas eu queria colocar isso já aqui no início. Aí, para ilustrar um pouco essa questão dos cartazes e do que estava acontecendo nesse período na União Soviética, né? Eu coloquei aqui dois cartazes desse período onde coloca essa relação da mulher, assim, como ela era vista de uma forma ativa e como um sujeito protagonista do seu momento histórico, assim, né? E também esses dois cartazes eu escolhi porque eles mostram uma forte relação com o construtivismo, assim, né? Depois, com a imposição estalinista, né? Do realismo socialista, os cartazes vão mudar totalmente a linguagem e a estética deles, assim, né? E esses cartazes, especialmente, ainda retomam essas questões do construtivismo. Agora eu vou passar para a Carol que vai falar um pouquinho sobre a exposição 010 e aí depois eu volto a falar com vocês sobre sobre as artistas. Oi, boa noite. Acho que a Lu deu uma boa introdução sobre o contexto histórico. Então, a gente vai voltar só um pouquinho ali no ano de 1915 que foi um ano marcado por milhões de baixas de soldados russos na Primeira Guerra Mundial, um ano marcado pela crise de abastecimento e onde o espírito revolucionário estava novamente aflorado depois das revoluções de 1905. Esse espírito começa a reaflorar na população. foi também em 1915 um ano marcado pela exposição futurista organizada por Ivan Pune que chocou algumas pessoas na qual Tatlin era o principal expositor. É também um ano que o Malevich passa escrevendo e pintando sobre o suprematismo. Assim, em dezembro de 1915 o Pune resolveu unir todas essas obras futuristas para uma última exposição que seria a Exposição 010. A 010 vai comemorar a inauguração de uma nova forma de arte uma arte não objetiva livre de significado na qual é enfatizada a pureza da forma. Esse rompimento da Exposição 010 é um marco para a Nova Rússia que está sendo construída e também é um marco para um novo tipo de arte muito característico com artistas icônicos e mundialmente conhecidos. O número 010 faz referência ao 0 que seria se esperava o ano 0 depois dessas revoluções com a destruição do velho mundo e também porque os artistas eles queriam alcançar o cerne da pintura o 0 da pintura no Manifesto do Malevich ele fala vou ler ele em verbos aqui eu me transformei no zero da forma e me pesquei fora do lamaçal da arte acadêmica eu destruí o anel do horizonte e saí do círculo de objetos o anel do horizonte que aprisionou o artista e as formas da natureza esse anel amaldiçoado por revelar continuamente novidade após novidade afastava o artista do objetivo da destruição e o número 10 que vem depois da vírgula se referiam a 10 artistas que iriam expor nessa exposição mas que ao final foram 14 e é nesse sentido que também é um marco muito importante na 010 que foi explicado pela Lu que metade dos expositores eram artistas das mulheres isso reflete toda essa transformação social que estava acontecendo essa igualdade que estava sendo buscada então reflete também esse novo mundo imaginado pelos modernistas russos um mundo que conduzia uma redefinição nos papéis dos homens e das mulheres e e é a primeira vez que na história eu acredito da do mundo que as mulheres como artistas estavam numa situação de igualdade com os homens isso só foi atingido bem mais tarde como a gente já viu em outras exposições na Europa ou na América isso foi atingido bem mais tarde do que em 1915 então é a partir dessa exposição que a gente pegou escolheu as artistas que vão ser apresentadas agora que foram sete e a Luísa vai começar a explicar estudar as obras e a o contexto delas tá bom então se quiseres comentar mais alguma coisa no processo Carol fica à vontade aqui tá acho que esqueceu de me mostrar que tem uma imagem da exposição esqueci de pedir pra te passar mas enfim aqui tem uma imagem da exposição da 010 queres colocar mais algum comentário Carol eu acho que ele vai vir conforme a gente for apresentando foi bem importante o quadrado do Malevich mas acho que ele vai surgir obrigada pode continuar bom então vou partir aqui para para as artistas que que eu pesquisei começando com a Popova Alibov Popova antes de entrar nas artistas já vou introduzir colocando uma questão que foi bastante presente na nossa pesquisa tanto para mim quanto para Carol que foi a dificuldade de achar referências imagens das artistas a Popova foi a artista que eu mais achei referências mais achei fontes informações acredito que por ela ter tido algumas exposições no MoMA então também tive bastante referências do trabalho dela mas uma coisa que ajudou muito foi que tem uma dissertação da USP que pesquisa o trabalho dela mais na parte texto que ela fez com a Estepanova mas a pesquisa é muito boa ajudou muito assim a ter esse panorama também sobre as mulheres a inserção das mulheres na Rússia e na arte então a Popova é a que eu encontrei mais referências e encontrei mais discussões sobre o trabalho dela então vai ter mais imagens mais fontes só para explicar a diferença entre ela e as demais artistas a questão é mais uma questão de fontes e referências que a gente acabou não encontrando assim enfim a Popova então nasceu na Rússia em 1889 ela nasceu no povoado próximo a Moscou ela veio de uma família bem abastada a família dela era comerciante na área têxtil e o pai dela sempre teve muito envolvimento com as artes ele incentivava a arte comprava a arte então isso teve uma influência na busca dela pela arte assim né ela então em 1908 é admitida em um desses institutos privados e ela começa a se dedicar aos estudos no campo da arte assim né a partir disso ela faz bastante bastante viagens à Europa ela vai à Itália à França onde ela acaba acessando diversos artistas principalmente artistas cubistas e futuristas né eu vou deixar então um pouco para a Carol depois ela vai se aprofundar um pouco mais no futurismo mas o futurismo é uma coisa que vai estar presente em todas as artistas que a gente pesquisou né então foi um processo que aconteceu assim antes da da entrada do do construtivismo e do suprematismo né e a Popova não foi diferente disso ela teve então esse contato com os artistas cubistas e futuristas e aí ela começa a adentrar as pesquisas dela no campo da arte através do do futurismo né e aí ela em 1912 e 1913 ela também estudou em Paris e ela estava justamente com a Nadeja Udatsova que eu vou mencionar mais adiante e elas estavam juntas durante todo esse processo assim né então elas também vão se se conectar depois ao suprematismo conhecer o Malavich e elas vão estar juntas durante todo esse período né apesar de infelizmente sobre a a Nadeja não ter tantas informações assim então ela vai passar por esse período do cubo futurismo mas uma coisa interessante é que né do que eu percebi através dos trabalhos assim é que tem uma continuidade assim ela já trabalha com formas bem geométricas e bem marcadas assim ela também tem essa preocupação com o movimento né mas é me parece que tem uma continuidade assim nesse processo dela quando ela vai partir para as obras suprematistas e depois construtivistas também encontrei algumas discussões sobre essa série aqui que eu apresento aqui que é arquiteturas pintáveis que ela fez uma série de obras assim e uma delas é essa daqui ela mesmo que ela se enquadra no suprematismo ela ainda está interessada sobre essa projeção na realidade material e não tanto nessa expressão de uma realidade metafísica que era o que estava sendo discutido no suprematismo né então esses planos sobrepostos dela e as cores marcadas possuem essa presença objetiva do espaço e das matérias da realidade aí em 1918 também ela vai casar com um historiador de arte o Boris von Idin me perdoem com os nomes porque russo é bem difícil só que ele vai morrer no ano seguinte de febre de foide e a pova nesse período também vai ficar muito doente né e ela também vai ter uma morte bem jovem aí aqui ela já né ela ainda tá fazendo essas obras é do das arquiteturas pintáveis mas aqui na minha compreensão ela já tá fazendo esses passos aí pro construtivismo né é bom aí em 1917 ela tava fazendo esses trabalhos suprematistas mas aí ela começa ela já começa a fazer os trabalhos dela com padrões pra tecido e aí ela começa a trabalhar em publicações de cartazes justamente pelo contexto revolucionário que tava ocorrendo naquele momento né a popova ela sempre teve essa relação com o suprematismo e o construtivismo ela não tinha ela tava sempre entre os dois assim né e aí a partir do processo revolucionário ela se envolve mais fortemente no construtivismo é e aí aqui eu trouxe algumas obras dela desse período do construtivismo e aí a partir disso ela começa a se envolver bastante com com construtivismo né em 1918 ela contribuiu com uma série tectônica de telas pra exposição estatal criatividade não objetiva e suprematismo aí ela continuou a trabalhar com pintura abstrata até 1921 ano que teve aquela declaração né afirmando o fim da pintura em cavalete aí entre 21 e 24 ela assim né como eu mencionei antes se envolve inteiramente nos projetos construtivistas e aí ela começa um trabalho bastante forte com a Varvara Stepanova e o Hotchenko né ela vai ter um trabalho então com a Stepanova que eu vou falar um pouco mais adiante aqui eu trouxe algumas obras dela do construtivismo eu trouxe muitas coisas não vou adentrar em cada uma das obras mas tô trazendo mais pra vocês conhecerem assim né ela tem essa série também Space Force Construction e ela vai ter várias obras com essa temática assim né aí aqui eu vou trazer um pouco então sobre essa esse trabalho dela com a com a Stepanova né elas então vão tá aí dentro do movimento do construtivismo e elas vão tentar colocar em prática essas discussões do construtivismo então elas vão pra uma fábrica textil e aí elas vão trabalhar na primeira estamparia estatal de algodão e aí elas vão tentar colocar em prática esses princípios construtivistas né então elas vão fazer um trabalho na fábrica onde elas vão começar essas estampas que vocês estão vendo aqui elas fazem uma série de estampas mas elas fazem um trabalho bem complexo assim onde elas tentam pensar um diálogo com os trabalhadores pensar o que que essas estampas estão dialogando com a realidade dos trabalhadores naquele período e etc e também tem uma discussão interessante que elas estão colocando essas estampas em roupas né então vão ser trabalhos que não vão estar mais só no papel eles vão ter uma tridimensionalidade e um movimento né aí aqui tem um pouco mais desse trabalho de estampas que ela tem com a estampa nova e aí aqui eu vou falar um pouquinho ela faz um trabalho também com com figurino e também de um cenário para as peças do e eles vão fazer esse trabalho juntos né então aqui tem um dos figurinos que ela projetou para uma dessas peças do Mayhul e aqui a gente tem o cenário e aí durante a pesquisa eu lembrei de uma peça de teatro que eu havia assistido em Porto Alegre em 2019 eu acho que um grupo de teatro de Porto Alegre reproduziu esse cenário da Popova e eles reproduziram fielmente assim e aí eu trouxe algumas fotos aqui para vocês de como seria esse cenário a peça fala sobre o Mayhul e aí eles fizeram esse trabalho de reproduzir exatamente esse cenário que foi projetado pela Popova né e aí a Popova então vai morrer aos 35 anos vítima de escarlatina ela era muito jovem né ela morre em 1924 e aí em dezembro de 1924 é feito uma grande exposição com as obras dela bom aí durante essa pesquisa que a gente estava fazendo sempre que eu acessava sobre a Popova aparecia muitas coisas do tipo ai uma das poucas artistas soviéticas mulheres no meio de tantos homens na arte sempre coisas assim tipo uma das poucas mulheres a mulher que resistiu a tantos homens e tal e que vocês vão ver que não é a realidade né justamente a Popova estava junto de várias outras mulheres a Stepanova a Nadeja Udatsova e elas estavam todas produzindo nesse período assim né então é totalmente equivocado né essa coisa de que somente ela estaria produzindo nesse nesse período assim né justamente as outras artistas estavam ligadas a ela eram amigas pessoais dela né enfim agora eu vou essa aqui é uma foto da Popova e da Stepanova aí aqui tem as referências que eu utilizei na pesquisa sobre ela que consta a dissertação que eu achei também se vocês tiverem interesse em pesquisar depois então agora vou falar um pouco sobre Alga Rosanova ela também vem de uma família aristocrata de uma província da Rússia e aí ela começa ela se matricula numa escola de arte em Moscou em 1906 começa a acessar o meio de vanguardas os meios dos artistas e começa a se interessar também pelo inicialmente pelo futurismo durante esse período dela de experimentações depois de ela estar participando da 010 ela vai formular um artigo que nas fontes que eu achei dizem que é um artigo muito conhecido porém não consegui achar o artigo talvez se eu conseguir pesquisar um pouco mais eu vou achar mas por enquanto não achei ainda que é as bases da nova criação e razões para sua incompreensão de 1913 então ela vai fazer essa mistura do futurismo com o cubismo em várias obras e uma dessas obras é essa série que é um retrato com cartas de jogar que se chama e essa série eu coloquei duas aqui duas obras dessa série e ela vai pintar colegas artistas dela porém eu não consegui achar quais são os artistas que ela retrata nessas obras eu consegui achar que ela retrata outros artistas daquele período nessas obras reproduzindo reis e rainhas das cartas do baralho e aí são obras que são cubo futuristas bom aqui mais uma obra desse período aí em 1912 ela vai se aproximar de alguns poetas daquele período então ela vai se aproximar do Burjok Mayakovsky e o Alex Krotink não me perdoem a pronúncia e ela se casou com ele em 1916 a partir disso ela vai se envolver bastante com essa questão da poesia eles vão fazer livros e almanacs juntos sobre poesia e essas discussões sobre linguística e etc aí depois disso em 1916 ela vai se aproximar do do Malevich e vai compor também o grupo supremos dos suprematistas né e aí ela vai produzir bastante obras durante esse período né ela era uma artista muito conhecida no período dela ela é muito citada porém agora assim a gente tem pouco acesso às obras dela mas ao pesquisar ela parecia ser uma artista muito ativa naquele período assim muito ativa nos movimentos de vanguarda e etc e uma das coisas que eu achei foi que o que o próprio Malevich vai considerar ela uma das maiores discípulas dele e que o envolvimento artístico dela ajudou muito ele a produzir as composições dele então ela teve uma influência muito grande também para o Malevich né bom daí como começa a ebulição do processo revolucionário 1917 ela também vai se envolver nesse período vai defender as ideias revolucionárias e ela vai participar bastante ativamente na promoção do ensino de arte né e aí enfim a partir disso depois disso ela teve ela ficou doente ela teve difteria e ela vai morrer super jovem em 1918 então ela vai morrer no auge da produção artística dela e de todo o envolvimento dela assim então aqui tem algumas obras dela ela depois né que ela morre é feita uma amostra com mais de 250 obras que ela produziu naquele período né e o que é impressionante é a falta de acesso que a gente tem a essas obras já que ela tem uma produção tão imensa e aí ela vai ter essas composições essas duas obras finais que são mais do período final que ela estava produzindo que são essas composições não objetivas é muito interessante porque elas são obras que remetem muito ao movimento expressionista abstrato assim né e ela vai pintar esses campos de cor e vai me parece trazer uma relação muito com o rótico né então é muito impressionante como ela já está trazendo isso muitos anos antes né e talvez ela poderia ter feito muito mais coisas se ela não tivesse morrido tão tão jovem assim né aí ela tem essa obra e essa outra obra aqui que é a faixa verde de 1917 também e aqui tem as referências agora eu vou falar um pouco sobre a Vera Pestel ela é a artista que eu menos encontrei imagens referências e etc as obras que eu coloquei aqui são todas as obras que eu encontrei dela assim que eu tinha certeza que eram dela né que estavam referenciadas como obras dela as outras artistas eu fiz uma seleção das obras para colocar aqui e ela não eu coloquei todas as obras porque infelizmente não tinha muitas obras dela assistidas então a Vera Pestel também não encontrei muitas muitas informações sobre a origem dela o que eu encontrei é que ela começa a estudar pintura com um pintor húngaro o Simon Hollis em Munique e aí ela vai viajar pela Alemanha Itália França e aí ela vai acessar também esses diversos artistas das vanguardas cubistas e futuristas por volta ali de 1915 e 1916 ela vai pensar nessas questões de planos geométricos e etc e aí sobre a influência do suprematismo ela vai tornar as obras dela mais abstratas então aqui tem algumas tem essa obra que eu encontrei dela que é anterior a esses períodos dela tá buscando isso do suprematismo e do futurismo bom uma das coisas que eu achei assim é que ela nunca teve uma um salto muito radical pra pra abstração então ela uma coisa que vocês vão perceber aqui nessas obras que são mais construtivistas dela é que elas são sempre formas bem irregulares assim né enquanto as outras artistas estão trabalhando formas bem geométricas e sempre mais exatas as formas como ela trabalha são sempre bem irregulares assim é sempre com várias formas vazadas ou com essas formas bem riscadas assim nessas pelo menos nessas três obras que eu encontrei dela desse período foi que me chamou bastante atenção assim né de como essas obras tem bastante essa irregularidade assim né diferente das outras artistas desse período assim bom aí a partir de 1917 ela vai fazer parte então da federação de esquerda da união dos artistas de Moscou e aí na década de 20 até a morte dela ela vai abandonar totalmente o abstracionismo e aí ela vai se dedicar ao design teatral e ela vai também ter alguns trabalhos com com cartum e coisas desse tipo assim então ela vai se se afastar totalmente assim do dos movimentos construtivistas suprematistas assim aí até em 1925 ela vai participar de uma exposição dedicada aos cartunistas soviéticos e a partir disso não se tem mais muita informação sobre as obras dela apesar de ela de ela falecer muito posteriormente assim além disso tem dois fatos importantes assim sobre a vida dela né ela perdeu o marido muito cedo de febre de foge também e aí em 1943 ela ela vai perder o filho dela também que vai ser preso político e enviado pro Gulag né e ela só vai saber disso muito posteriormente assim aqui tem alguns dessas obras posteriores ali ao trabalho dela abstrato aqui são as referências e aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a Nadeja Udatsova ela nasceu em 1889 em Moscou e ela veio de uma família de um oficial militar ela começa a se interessar muito pelo pelo pós-impressionismo ela vai se interessar por vários artistas da Europa como Van Gogh Cezanne e Matisse e aí ela começa o interesse dela pelo campo das artes né então ela vai viajar para a Europa como eu mencionei antes com a Popova e elas vão estar imersas nesses movimentos do cubismo e do futurismo ela e a Popova também fazem uma estreia delas como artistas no quarto Jack of Diamonds uma exposição de 1914 onde ela exibiu oito obras cubistas nesse período aí em 1916 e 1917 ela se junta então ao Malevich no movimento suprematista e aí ela vai começar as composições suprematistas puramente geométricas então aqui a gente tem os trabalhos dela durante o Cubo Futurismo e aí aqui a gente tem as obras dela já no período suprematista né aí em 1917 1919 ela vai ser bem ativa politicamente e vai se envolver bastante com o processo revolucionário depois disso a gente vai ter então um manifesto né do de muitos artistas ali do construtivismo que vão falar que acabou a pintura de cabalete né e aí que vai começar a cisão da da Dotsova porque ela vai dizer que que ela não compactua com isso então ela vai ela fazia parte do Instituto de Cultura Artística ela vai deixar desse instituto e ela vai se afastando então do movimento porque ela não ela continua acreditando na pintura de cabalete assim né aí nesse meio tempo também ela vai se casar com o artista o pintor Alexandre Drevin ele era um artista que trabalhava bastante com com pintura também e ele tinha um estilo expressionista então eles vão aí eles vão começar uma viagem e aí ela parte para fazer um trabalho bastante de paisagem e e e daí depois ela vai partir também para para a natureza morta e coisas assim aí em janeiro de 1930 o marido dela né o Drevin é preso por acusações políticas e ele é executado ela ficou 18 anos também sem saber que ele havia sido executado e sem nenhum tipo de notícia do marido né então ela vai aí depois disso ela é totalmente esquecida assim depois assim afastamento dela do movimento construtivista e ela chegou a ser denunciada por ser formalista e ela foi totalmente forçada a abandonar qualquer cargo de professora ou qualquer envolvimento do tipo assim então ela começa só a pintar no ateliê dela e ela fica esquecida depois desse período e aqui tem mais uma obra dela do período construtivista aqui são as referências e acho que é isso teriam mais algumas questões mas acho que a gente pode deixar para conversar depois agora eu vou passar para Carol Carol só que eu tiro aqui a minha apresentação para ficar mais fácil para ti não sei se está certinho ah sim está sim Carol obrigada obrigada Lu acredito que os mesmos problemas que a Luiz encontrou na pesquisa foram os mesmos que eu tive de ausência de fontes e a dificuldade de encontrar essas obras em locais confiáveis a gente vai aprofundar mais isso mais para conclusão então eu vou apresentar as três artistas agora que não foram tão famosas quanto as que a Luiz abordou mas que foram tão importantes quanto primeiro vou falar do cubuflorismo fazer só um parênteses ali porque muitas das obras encontradas dessas artistas são cubufuturistas e ele foi um importante trampolim para o suprematismo é interessante que as influências europeias elas chegavam na Rússia só que elas sempre foram trabalhadas de acordo com as necessidades específicas do país e acho que é aí que nasce esse cubufuturismo tem uma influência europeia mas é algo muito próprio deles então vocês vão ver bastante acervo cubufuturista das artistas que foram as obras que eu encontrei a primeira artista é a Xenia Bogus Lulavskaya eu vou chamar ela de Xenia para ser mais fácil ela nasceu em janeiro de 1892 em São Petersburgo filha de um oficial também na infância ela se mudou muito vivou vários anos na China então ela teve muitas influências externas em 1900 ela estudou em uma escola de desenho da sociedade para encorajamento das artes também em São Petersburgo ela participou de muitos movimentos estudantis então ela foi ameaçada de prisão acabou se mudando para Krakow em 1910 e depois para Nápoles onde ela ingressou na academia de artes e também onde ela conheceu o Pune que vem a ser seu futuro marido Ivan Pune após uma anistia política em 1913 eles retornam para a Rússia para São Petersburgo desculpa e o apartamento deles estúdio apartamento e estúdio era um ponto de encontro para os artistas de vanguarda no início de 1914 ela juntamente com o Ivan Pune organizou por conta própria o lançamento da coleção futurista Rorin Parnassus que contava com diversos artistas como Maia Kovski a Rosa Nova o Livi essa coleção ela foi de censurada aqui a gente pode ver o cartaz da coleção porque quase totalmente destruída porque a censura via nela sinais de blasfêmia e pornografia a frase que a gente vê o título da exposição é Vá o inferno então acredito não tem como falei não tem praticamente nada dessa exposição a não ser a capa que está como acervo do MoMA ela fez também junto com o marido em 1917 várias litografias junto com outros artistas com o Sergei Makletzov e com o Kolinsky várias litografias de uma coleção chamada coleção Heróis e Vítimas da Revolução então ela trabalha muito esse lado sarcástico ela era uma excelente desenhista ela vem trazer todo o cenário da da Rússia que eles estavam vivendo aqui a gente tem a figura de um banqueiro a figura de um marinheiro lembrando da importância dos marinheiros desde o início das revoluções russas como no motim do encoraçado Potemkin ela retrata também os aumentos de preço e um comerciante assim como as artistas contemporâneas que a Luísa ela traz bastante natureza morta objeto de arte aplicada ela vai trabalhar com isso também apesar de que não há registro de estamparia nem nada mas só a literatura fala que ela trabalhou bastante com isso e ela tem um papel muito importante politicamente acho que entre todas ela foi uma das que mais se envolveu no governo ela foi secretária da União da Liberdade da Arte então literatura sobre ela é muito vasta mas tem uma dificuldade muito grande de achar essas obras catalogadas então a imagem dela acaba sendo indissociável da imagem do Pune tem uma acredito que a vastidão de literatura seja por conta disso por ele ser poeta escritor entre outras coisas e também pela participação ativa dela no governo depois da revolução ela é retratada também por que fala sobre a paixão de um poeta por ela então é bem bonito assim o jeito que falam dela por ser uma mulher muito forte corajosa à frente e em 1919 eles cruzam a fronteira com a Finlândia e vão e migram para Berlim na Alemanha ela trabalhou como artista gráfica de livros e se dedicou a produzir capas e e cenografia também acho que todas elas têm uma trajetória muito parecida de trabalhar desde estampa até terminando no teatro com cenários e vestimenta na fantasia de Pierrot de 1921 a gente vê um tratamento das formas ainda essencialmente bem cubista e a pintura ela tem ela representa o volume quase como que na obra da mulher camponesa de Malevich onde tem esse volume com o branco no meio me lembrou bastante até pela influência que ele tinha né nessa outra nesse outro desenho da bela garota russa fica bem estampada essa teatralidade dela de trabalhar com os cenários e figurinos e como ela sabe lidar com tendências antigas e novas da arte russa porque ao mesmo tempo que a gente vê os elementos geométricos dá a ver uma tendência aos palões e as linhas construtivistas né ela a que eu observei dela é que ela tem uma habilidade muito grande de unir as duas coisas assim tipo nessa cena aqui é essa é uma cena de teatro também meio folclórica é representa uma matriósca né uma mulher russa aqui com um rostinho de porcelana lembrando porcelana né que vai lembrar as camponesas ideais ali do realismo e as formas do cenário vestido lembram tanto o cubismo quanto aqui já o vestido tende ao construtivismo né com os elementos geométricos então isso demonstra bastante a influência dela do Tune e do Malevich também nessa outra composição cubo futurista é a gente vê o casal de namorados aqui então ela tem composições figurativas não figurativas como essa daqui e o Tune morre em 1956 ela continua expondo até morrer em 72 e ela foi sepultada junto com ele em Paris em Monte Parnasse ao lado do lado dele as referências das imagens que foram bem difíceis de achar a próxima artista é a Vassilieva Maria Ivanovna Vassilieva ou Marie Vassilieff também uma vasta literatura francesa sobre ela ela nasceu em fevereiro de 84 em Smolensk a família dela era bem próspera também isso permitiu que ela estudasse na capital e ela ganhou uma bolsa da Imperatriz para estudar artes em Paris quando ela foi estudar artes em Paris ela estudou com o Matisse e é bem interessante que na obra biográfica do Matisse A Conquista da Cor ela é mencionada em várias passagens do livro entre elas quando ela aparece na casa do Matisse por ter visto os trabalhos dele e pede abrigo para ele o livro retrata que ele a viu com os olhos e disse ela como um artista faz e ao invés de ela ficar intimidada ela enfrentou ele e deixou ele totalmente sem graça vermelho como um tomate então acredito que foi uma empatia muito grande dos dois ali à primeira vista ela morou um tempo no sótão dele ela viveu de bicos jornalísticos e de traduções essa mesma obra retrata que ela deixou essa sólida e abastada família de professores e engenheiros a caminho de Paris por Munique onde ela cortou o cabelo e ficou distribuindo diversos artigos e panfletos revolucionários então mais uma uma artista que foi apesar de a gente não ter esses panfletos nem saber ao certo qual foi a participação a gente vê que elas eram muito ativas politicamente né a sua determinação e a persistência impulsionaram a carreira dela e deixaram ela muito famosa na França então a gente acha muita coisa com referência ao nome dela como Marie Vassilieff é a mãe da coragem da vanguarda parisiense é assim que se referem a ela ela posou para Modigliani ela foi pedida em casamento por Henry Rousseau ela pintou retratos do do Picasso e fundou a Academia Russa e depois o Clube de Ajuda de Artistas aqui a gente vê um desenho dela onde fica evidente a amizade dela com Matisse ela fez até o mesmo nome Ladance uma clara referência à obra dele e ela se tornou chefe da Academia de Arte Russa em 1910 e dois anos depois ela abriu um estúdio de trabalho livre onde não não tinha ensino as pessoas iam pintar nesse estúdio e faziam o que queriam assim era bem algo bem inovador os convidados frequentes desse estúdio eram Picasso Braque Modigliani Juan Gris e Henri Matisse em 1913 o Leger também deu duas palestras nesse estúdio dela nessa mesma época ela se reuniu com as Amazonas das vanguardas russas o povo em Nadeja que a Lu explicou ela se tornou seguidora do cubismo como a gente pode ver nesse inú até pelo contato que ela teve com o Braque e com o Picasso e assim como Picasso ela também tem uma obra da Pietá com traços únicos porém aqui já lembrando Modigliani com quem ela também tinha bastante contato em 1914 ela foi trabalhar como enfermeira na Cruz Vermelha e se organizou com base em uma academia privada famosa por servir sopa e vinho a um custo muito baixo para os artistas necessitados que estavam passando necessidade assim então ela foi muito multiuso ela foi ativista de todas as formas possíveis porque ela também estudou medicina então quando ela foi servir a Cruz Vermelha ela também já tinha uma boa base de medicina em em 1915 em 1915 em 1917 ela faz essa composição raionista onde ela torna visível as vibrações do objeto conforme preconizou Larionov também ela tinha também contato com a Goncharova com Goncharova então nesse período eles estavam em Paris mas a influência deles na na Vassiliev mostra que os laços dela com a Rússia nunca cessaram tanto que ela pediu para expor na A010 em 1915 a gente também não tem registro dos trabalhos que foram expostos só que eram obras cubistas ou cubo futuristas as duas na década de 20 o legal dela é que como eu consegui algumas algumas obras mais obras do que as outras dá para ver um não é uma evolução mas dá para ver a transição entre os estilos da pintura na década de 20 já muda completamente de novo ela começa a ser uma coisa bem mais planificada e ela começa a trabalhar com os cenários e com as artes cênicas então ela começa a fazer bonecos aqui tem uma colagem ela começa a fazer esses bonecos cenográficos satíricos e também trabalha com figurinos aqui já já lembrando os figurinos construtivistas né por último a gente tem a Ana Kirilova ah eu não falei onde ela morreu né ela morreu em 1957 então diferente das artistas que a Luísa trouxe as minhas artistas viveram bastante então a gente tem bastante registro dela de exposições posteriores delas na literatura e ela tem as obras todas dela praticamente estão ou em ou em museus da Rússia que não possuem acervo virtual ou em coleções particulares dos Estados Unidos e da Europa Central a última artista é a Ana Kirilova é a Kirilova também também apresentou na 010 né e é a artista que pra mim mais abriu o caminho pra 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 pesquisa assim porque foi a partir dela pra discussão dessa pesquisa que eu vi o problema real das fontes como que a gente vai seguir os rastros de uma artista só por ela ser mencionada numa exposição tão grandiosa quanto a 010 como que ela expôs nessa nesse marco né nesse rompimento tão importante da pintura russa e porque que a gente não tem fontes sobre ela né as informações só que no caso da Ana as informações até as bibliográficas são muito escassas não não só as pinturas mas também a gente não tem quase informação nenhuma a gente sabe que ela nasceu em São Petersburgo em 1886 porque no ano de 2016 a fundação Beller relançou a exposição né elas lançaram a exposição em busca da 010 a última exposição de pinturas futuristas em homenagem aos 100 anos da primeira edição e é no catálogo dessa exposição a única biografia que eu encontrei dessa artista e eles falam que ela morreu em Leningrado em 1967 só que os últimos rastros dela em exposições é em 1946 ela também era filha de uma família bem abastada uma família aristocrata frequentou uma escola para meninas em 1906 ela entrou em 1906 ela entrou na academia imperial de arte só que ela foi expulsa por baixo desempenho então ela passou a receber aulas particulares e a poder dar aula foi habilitada para dar aula em escolas mais de níveis mais baixos em 1913 ela expôs 17 obras em São Petersburgo através de uma associação de artistas independentes e a partir daí ela começou a expor regularmente na galeria da Nadeja partindo daí provavelmente o convite para 010 nenhuma obra da artista exposta na 010 sobreviveu não se tem notícias de onde elas foram parar e segundo a fundação só há uma obra da artista conhecida que é The Toys Ball uma aquarela que a qual eu também não tive acesso a imagem porque ela só tem nesse catálogo que a fundação lançou e esse catálogo ele está disponível online até a Rô está me ajudando para ver se a gente localiza uma edição impressa dele e na Biblioteca Nacional Rússia também não disponibilizam acesso a essa essa obra dela porque a princípio de acordo com a fundação ele estaria guardado lá em um outro site de leilão a gente encontra uma única gravura dela uma aquarela também intitulada Primavera datada de 1918 como é um site de leilão a gente não tem garantia da procedência apesar de eles falarem que a obra está assinada ali então a fundação termina dizendo que ela foi evacuada de Leningrado durante a segunda guerra mas que ela retornou em 1946 e que foi aí que acabaram os registros de qualquer tipo de atuação a partir daí então apresentando essas sete artistas é o percurso delas demonstra que elas gozavam de uma grande liberdade né como a gente já falou tanto criativa quanto social na época da exposição então tinha uma dinâmica e elas estavam em pé de igualdade com os homens e eram até eram muito parceiras então como a gente viu ali a Vassilieff ela era amiga de muitos homens muitos artistas europeus famosos né e tinha uma parceria uma troca muito grande e o Malevich em uma passagem fala que ele reconhece a dívida com a tradição da arte local ao descrever as roupas e tecidos produzidos pelas meninas camponesas ucranianas afirmando que a arte pertencia às mulheres mais do que aos homens então se o triunfo da vanguarda russa é impensável sem essa participação das mulheres que contribuíram diretamente para o desenvolvimento da arte russa por que é tão difícil a gente encontrar a referência dos trabalhos delas nós o público ocidental pelo menos a gente sempre estuda Kandinsky Malevich Rodchenko a gente também estuda a Goncharova a Popova mas quantas vezes a gente ouviu falar nessas artistas revolucionárias né eu pelo menos na graduação não tinha ouvido não tinha ouvido tanto quanto a gente ouve falar dos homens ou de umas poucas mulheres como a Malu falou que eles mencionam que ela era uma das poucas mulheres entre tantos artistas homens não que haja alguma coisa errada em estudar os ícones habituais né até porque são obras essenciais e super importantes mas por que não a gente por que não resgatar esses nomes femininos que são praticamente desconhecidos pelo público né além disso a gente tem uma necessidade muito grande e urgente não só de mapear essas artistas mas também de estudar a arte delas a partir de uma posição diferente da masculina a Rô na graduação ela apresentou um livro pra mim que eu me apaixonei apesar de achar ele muito difícil de ler que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher que é um livro de uma autora russa a Svetlana eu não me arrisco a falar o sobrenome dela que ela traz mulheres narrando sobre a sua perspectiva as histórias da guerra então a história ela é via de regra contada por homens isso sem entrar na questão hegeliana de quem são esses homens que contam a história mas ela é basicamente narrada por homens e uma história narrada por mulher ela tem traços característicos ela tem sensibilidade ela tem intuição ela tem sensações particulares que só uma mulher pode narrar e a gente sente muito falta disso então acredito que a partir dessa pesquisa eu senti uma necessidade muito grande de quebrar essa negligência acadêmica com essas artistas e a necessidade de colocar elas na posição delas mesmo de Amazonas de voltar elas a essa posição de Amazonas das vanguardas e por isso eu considero que é só uma pesquisa inicial que tem um potencial grande de contar a visão feminina de artistas orientais tanto como fonte acadêmica fonte histórica também como fonte de inspiração porque como a gente viu os direitos das mulheres eles são conquistados e perdidos a todo momento então é uma luta constante e essa luta ela tem que se manter ela começa com a gente mantendo a memória daquelas que conquistaram e acho que é isso Obrigado Carol Obrigado Luísa A Luísa vai falar tem mais uma pedacinha não? Fechamos? Não, era isso depois a gente pode comentar algumas coisas mas por enquanto é isso Obrigado meninas O pessoal prefere precisa de falecer que vai estar com a nossa convidada do debate preferem fazer um intervalinho agora de 10 minutos ou se você prefere seguir direto? Como é que está o fluxo de pensamento? Está bem fresco eu só precisava dar um help porque a minha filha está ali batendo na porta Vamos dar um intervalinho em 10 minutos então a gente volta a história Está ótimo Está jóia Obrigada Obrigado Se precisarem pode chamar aqui qualquer coisa Obrigado 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 Obrigado. 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 Deu 10 minutos, acho que deu, né? Ah, eu acho que deu, Thaís. Deu, sim. Então, tá, vamos para a segunda parte. Contigo, André. De volta, então. Eu vou, então, agora apresentar a convidada de hoje, que é a Valesca. Passar a falar para ela, ok? Valesca Bernardo Rangel. Ela é formada em artes visuais pela UDESC, mestrada em educação também pela UDESC e tem doutorado em artes e educação da Universidade de Barcelona. E, além disso, ela é professora de artes visuais no Instituto Federal Santa Catarina. Valesca, fique à vontade e seja bem-vinda. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos os participantes. Obrigada, meninas, pela apresentação incrível. Foi uma verdadeira aula, né? Cheia de referências importantes. Se vocês conseguiram fazer isso com pouca referência, imagina, com mais referência, vocês vão escrever um livro, então, né? Porque é muito rico em referências. Muito bonito mesmo. E a especialista nesse tema está aqui, que é a professora Luana, né? Eu estou aqui por uma questão de cronograma, porque esse era o dia que eu tinha disponibilidade para citar esse convite da Rô. E eu fiquei pensando, assim, né? O que a gente poderia pensar a partir dessas artistas? O que a gente poderia conversar, lançar, né? A partir daí? No final, a Carol comentou isso, né? Que uma coisa seria inserir essas artistas nessas grandes narrativas. Então, fazer essa inserção, esse resgate, nomear, né? Mas, ao mesmo tempo, estudar sobre a perspectiva, né? Sobre os casos característicos de ser uma artista mulher. Então, o que diferencia o fato de ser uma artista mulher e de ser um artista homem, né? Eu sou de uma época, Luana, também, que a gente aprendia a história da arte, assim, que o Pablo Picasso é considerado o pai do cubismo. Que o Marcel Duchamp é considerado o pai do dadaísmo, né? Então, a gente aprendeu a história da arte com os pais, né? Quem seriam as mães desses movimentos, né? E o que elas teriam a aportar enquanto mães, né? Qual é a diferença que teria aí nesse relato, nessa narrativa, nessa fatura dessa obra, né? Seria justo com essas artistas mulheres a gente simplesmente inseri-las nessas narrativas comparativamente, né? Ah, então, a artista tal tem influência do cubismo, tem influência do futurismo, mas o que que ela aportou, como diz a Rô, né? O que que ela abriu no seu campo epistemológico, né? Qual foi a contribuição dela, qual foi a ruptura, né? Pelo que vocês apresentaram, assim, ficou muito claro esse apreço dessas mulheres artistas pelas chamadas artes tradicionais, né? Pelo vestuário tradicional, pela roupa das mulheres, né? Eu consegui uma referência de uma exposição que aconteceu no Museu Tissa, em Borne Misa, em Madri, em 2019, que se chama As Pioneiras, Las Pioneiras, Mujeres de la Vanguardia Rossa. São 12 artistas, 12 obras, 12 artistas, 12 obras, cada artista é uma obra, né? Onde está a Goncharova, a Alexandra Ekster, a Rosa Nova, a Uda Austova, a Popova, a Stepanova e a Sônia Delonais. Também, da minha época de história da arte, a gente só ouvia falar da Sônia Delonais. Então, vocês também já estão no lucro, porque já conhecem bem mais, né? E tem uma palestra que a conservadora do museu, a conservadora do museu Tissa, em Borne Misa, ela deu essa palestra, a Marta Ruiz del Árbol. E ela começa com uma espécie de uma anedota, assim, que ela escutou uma vez na rádio que uma jornalista foi para a rua e pediu para as pessoas citarem o nome de cinco artistas. E aí, invariavelmente, todo mundo falava o nome de cinco artistas homens. E aí, a jornalista falava, tá, mas cinco artistas mulheres, e aí? E aí, ninguém sabia dizer, ou titubeava, ou, né? E ficava por isso mesmo. Então, ela, essa conservadora do museu, ela começa a apresentação falando assim, eu vou mostrar, então, para vocês sete dessas artistas, aí vocês vão ter mais do que cinco, vão poder nomear mais do que esses sete artistas, né? E também essa questão que a Carol traz no final, a questão da inserção das artistas, mas, mais do que isso, a perspectiva, como a gente olha para essas artistas, me fez lembrar também da curadoria que o Preciado fez da artista Lorenza Botner, né? É uma artista trans, com deficiência física, né? Que aconteceu em Barcelona, na Virreina, no Espaço Cultural Virreina, e onde o Preciado vai dizer assim, que a história da arte é uma história do domínio da mão, né? São todos os artistas que pintam com a mão. Então, a história da arte, a história da pintura é uma história da mão. Estaria por ser contada uma história da arte, da pintura feita com os pés, que era o caso dessa artista, da Lorenza Botner, que ela não tinha os braços, que perdeu na infância, e ela pintava com a boca e com os pés. Então, por isso, ela era uma artista menor, a arte dela era inferior ao fato de um artista que sabe pintar com as mãos, né? Onde que se insera essa artista nesse contexto das narrativas museológicas, né? Então, assim, essa coisa do apego às artes tradicionais, tanto é que a maioria delas, no final, deriva ali para as artes têxteis, para a cenografia, para a moda, né? É uma coisa muito própria também. E a questão da cor também, né? A Rosa Nova, ela vai ter a cor como um eixo central da obra, né? Mais do que a forma. Então, é uma característica muito própria, né? Apesar de ter se aproximado do Malevich na criação da revista, né? Que acabou nem sendo publicada na Revista Supremos e tal. Então, tem essa aproximação, mas depois ela reivindica essa questão da cor, né? E também, por exemplo, a Sonia Beloné, ela vai fazer esse jogo, né? Ela diz assim que eu converto a mulher que usa minhas roupas num grande quadro. Mas também eu posso converter um grande quadro num vestido. Então, esse jogo, esse jogo de cintura que nós mulheres temos, né? Essa facilidade, assim, de adaptação, sabe? Então, tentar pensar na história dessas artistas mulheres, quais são essas aportações que elas trazem para a história da arte, né? Que ficaria bem presente, que ficaria bem marcante essa característica do fato de ser uma mulher artista, né? Essa curadora da exposição, ela vai se basear também num livro que se chama Estética da Anarquia. Depois eu passo para vocês os nomes direitinho e tal. E ela usa, nessa fala que ela faz no Museu Tirce, em Borne Misa, três expressões, três conceitos de um historiador da arte, que ele é especialista em uma guarda-russa, a Luana deve conhecer, que é o John Bolt, de uma palestra que ele deu lá em 2006. E ele usa três conceitos, ecléticas, elétricas e excêntricas. Ele usa esses três conceitos para qualificar a vanguarda russa, né? Ele diz que é eclética, elétrica e excêntrica. E aí essa curadora vai usar esses três conceitos para falar dessas artistas mulheres, né? Ecléticas, porque elas bebem de muitas fontes e das tradições próprias, das tradições russas mesmo, né? A eletricidade como esse símbolo da modernidade, né? Que interessa para elas estudar a luz como fenômeno mesmo, né? Que vai tender depois para a abstração. E excêntricas, porque levaram realmente uma vida excêntrica, anti-burguesa, né? Que não há um centro, há muitas influências desses grupos entre si, que se influenciam mutuamente, né? E só para finalizar aqui, é mais um pensamento em voz alta aqui, né? Eu tinha feito aqui mais uma anotação, mas eu acho que eu acabo resgatando depois, assim. Eu acho que era mais ou menos isso, assim. Mais uma reflexão, né? E pensar como que a gente pode falar dessas artistas, não só, como a Carol falou ali no final, né? Não só inserindo elas no relato, mas também considerando o que elas têm de... de particular, né? De singular, de singularidade, né? E não diluir elas no relato já dado, assim, né? Acho que era isso. Obrigada, Valesca. Hoje eu queria fazer um comentário também, não é sempre que eu participo fazendo comentários ou perguntas, mas hoje eu queria fazer, porque é um assunto que me interessa bastante também, e algo que eu estava estudando ultimamente, que é sobre como pensar a presença de mulheres em acervos, e como isso é... isso é constituinte da história da arte, né? A sua presença ou ausência vai fazer parte do modo como a gente escreve e de quais argumentos ou objetos a gente coloca. E... Bom, acho que foi a Carol que estava justamente questionando essa questão de onde encontrar essas obras, é curioso que, basicamente, o que me aparece, assim, pela tua fala, é que você só encontrou obras por registros de exposição. O que quer dizer, por exemplo, que você não encontrou muita obra em acervo de museu, nem em uma coleção, por exemplo, que a família salvaguardou, ou que houve o interesse, sei lá, municipal ou talvez de província ou de estado, para que essas obras ficassem em algum museu ou em alguma instituição. Então, o que a gente tem da existência dessas mulheres é a existência delas nas exposições. Isso é um... Isso é muito pouco, né? Isso é uma defasagem imensa para se pensar essas artistas, se é só esses registros de exposições que ficam. Ao mesmo tempo que isso nos leva a pensar da importância de registrar essas exposições. Se a gente sabe, por exemplo, dando exemplo brasileiro aí nesse caso, né, que... não é adquirido na mesma quantidade por museus, obras feitas por mulheres, não é doado para museus a mesma quantidade de obras feitas por mulheres e por homens, e não se premiam na mesma quantidade. E com isso, né, se doa-se a obra para museus na mesma quantidade, a gente começa a notar que os registros que vão ficar de mulheres artistas não vão vir da manutenção dessas mulheres em reservas técnicas, vão vir de outros lugares. e nesse caso teu fica claro isso, né, mulheres fundamentais para um momento artístico e que não estão salvaguardadas em museu nenhum. Outra coisa que me chamou a atenção também, mas é uma coisa que está reaparecendo em pesquisa sobre mulheres, mulheres artistas, como não existe investimento em instituições que vão guardar esses documentos para mulheres, para mulheres artistas. É muito mais fácil você encontrar instituições que salvaguardaram documentação e obra de homens, foram pensadas pela família, por exemplo, que em Floripa, o Assis, é um bom exemplo. A família decidiu salvaguardar essa memória de artista. A gente não encontra com a mesma facilidade nem na mesma quantidade famílias que decidiram salvaguardar a memória de uma mulher artista, de uma mãe artista, de uma irmã artista, de uma esposa artista. Em compensação, o oposto acontece com frequência. Mulheres mantendo espaços e instituições e fundações de artistas homens. tudo isso aparece como algo que está nas profundezas da história da arte. Está lá no fundo, está no que vai constituir uma estrutura de texto e uma estrutura de pesquisa nossa. Porque se não tem registro, não tem como pesquisar. E isso é muito importante de ser levado em consideração. Então, o que vocês estão fazendo agora de erguer todo esse material demonstra uma problemática de lá, mas também demonstra uma problemática daqui. E eu fiquei pensando que, além de tudo, vocês tiveram a problemática da língua para encontrar alguma coisa lá. Então, assim, queria depois ouvir vocês falando um pouco mais desse processo, porque acho que vocês estão fazendo faz alguns meses essa pesquisa já, né? Então, é legal também para quem for ver depois essa apresentação entender como é que está sendo o processo de vocês de pesquisar fora, de depender de acervo virtual e de depender de fazer contatos com esses espaços ou de que alguém vá pegar essa documentação para vocês, visto que o que tem é muito pouco. E uma outra coisa só que eu queria comentar também, que é sobre o comentário da Valesca, que a gente tem esse hábito linguístico, esse léxico conservador de falar dos pais, né? O pai do cubismo e etc. Você falou das mães e eu fiquei pensando... Primeiro que os psicanalistas já iriam adorar essa conversa. Mas, assim, aí eu fiquei pensando nessa artista mãe que você falou e essas mulheres quase como se elas fizessem esse papel que também é um papel patriarcal, digamos assim, que é o de... Elas eram as casas e os estúdios, elas eram... Elas organizavam esses encontros, eram nas casas delas que esses artistas se encontravam, era nos estúdios delas que esses artistas criavam e visitavam. Então, assim, é meio que... A Valesca brincou com o artista mãe e isso me veio na cabeça na hora, assim, você vai visitar a casa da mãe, né? E é lá que você reencontra a família, digamos assim, você reencontra os amigos. Me chamou a atenção essa lógica, é uma coisa para se pensar, que também é uma outra problemática de pesquisa. A importância dessas mulheres para o grupo talvez não apareça diretamente nos registros que ficaram das obras, mas teria que ser uma pesquisa que vai primeiramente lá atrás nessa... Intentar entender essa composição desses espaços, de como esses eventos aconteceram na casa delas, nesses estúdios delas. Talvez esse seja um caminho de pesquisa para entender ou para talvez encontrar algum registro das obras dessas artistas. Com quem pode ter ficado, se é que alguma coisa ficou. Enfim, era... Era só isso que eu queria comentar e depois escutar um pouquinho mais de vocês sobre como foi o processo. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. A Luana fez vários comentários no chat. Ai! O que a Luana foi comentando? Eu tenho muitos comentários, mas não sei se as meninas querem responder. Tem algumas questões que elas colocaram que eu acho que tem algumas respostas, mas fundamentalmente queria também parabenizar, porque são estudantes de graduação e a Rô falou muito entusiasticamente a respeito dessa pesquisa de vocês. Então, me alegra muito. Já a semana passada já foi uma delícia, essa semana também. Acho que vocês também levantaram artistas muito pouco conhecidas, né? E num espectro grande. eu tenho várias coisas para falar, mas não sei se é o caso de as meninas falarem, né? E depois até algumas coisas para chamar atenção com relação às pesquisas, aos próprios termos, né? Porque eu vi que na apresentação vocês usaram de uma forma, às vezes, um pouco indiscriminada, o construtivismo, o suprematismo, o cubo futurismo, o futurismo, tudo isso não é misturado, né? Então, assim, tem que... Isso não é nenhuma crítica, né? Porque como eu estou aqui e eu estudei um pouquinho, não sou especialista, como diz a Valesca, é muita coisa, né? Mas tem algumas coisas que talvez tenha que afinar um pouquinho os termos para evitar de... que o intuito é esclarecer, né? Então, assim, então, a gente pode falar um pouco sobre isso também, pode falar em outro momento, eu acho que também há uma... o intuito da Rô era nos aproximar, né? Então, mas principalmente, assim, é parabenizar pelo levantamento de material que vocês fizeram, porque, de fato, é muito difícil, né? E daí, só vou falar isso que eu coloquei ali no chat, né? Que eu acho que vocês colocaram uma pergunta que era, né, dessa questão da dificuldade do acesso, essa questão que a Thais levanta da ausência nos acervos, e eu acho que tem, eu escrevi ali no chat, uma especificidade na Rússia, porque isso não foi uma exclusividade das artistas mulheres, aí, por isso que eu acho que é mais difícil problematizar as artistas mulheres russas do mesmo jeito que a gente problematiza artistas russas na Europa. Eu acho que a questão da presença e da igualdade de dinheiro na Rússia, ela não é só pós-revolução, embora no pós-revolução ela seja um programa. Vamos pensar aí, Lu Salomé, Sabina Spurran, tem várias mulheres importantíssimas que são lá do século XIX e que já tinham um trânsito, uma liberdade de formação e um status aí, é claro, mulheres que tinham que viram aí de um determinado contexto, como a presença das mulheres no modernismo brasileiro, ela é tão forte quanto é no modernismo russo, então tem várias coisas que a gente pode aproximar, mas até teve uma, não me lembro qual das artistas que vocês colocaram ali, que estava ali, o Museu de Samara, logo no pós-revolução, várias dessas artistas, a Stéphanova, por exemplo, a própria Olga Rosanova, a Popova, elas estavam, como vocês mostraram bem, nesse círculo muito importante da vanguarda russa, que vai ter um papel importante na reestruturação de todo o aparato cultural e artístico, inclusive as escolas, vocês falaram aí do Inhuk, vocês falaram do Instituto de Cultura Artística, depois o próprio Ruf Kutemans, ou a Escola de Arte Popular de Wittjebis, que essas mulheres deram aula e pensaram junto a reestruturação do ensino, pensaram junto a questão, por exemplo, dos museus da cultura artística, que eram museus de arte moderna, o primeiro museu de arte moderna do mundo foi na Rússia, porque o Maliev, o Rothenko, o Kandinsky, eles criaram museus para colocar as próprias obras deles, e essa é uma ideia no pós-revolução era não deixar nas duas capitais, porque São Petersburgo era marcado pela academia, então, por um estudo bem tradicional, Moscou, escola de pintura, arquitetura e escultura de Moscou era um pouco mais livre, mas era muito difícil de entrar, lá estudaram Burliuk, que vocês falaram, lá estudaram Mayakov, que também foram expulsos, então, assim, tem esse aspecto dessa presença em alguns acervos, mas o destino desses trabalhos foi o mesmo destino, por exemplo, o Malievich, por que a gente sabe que o suprematismo está no mapa? Porque o Malievich, em 1927, viajou para a Alemanha, meio, eu acho que ele queria ser convidado para dar aula na Bauhaus, não recebeu o convite, foi chamado às pressas para voltar e acusado de espionagem, mas ele deixou lá todas as obras que ele ia expor na Bauhaus, ele deixou lá, e foi isso, por exemplo, o Alfred Barr Jr. foi lá, comprou duas, o branco sobre branco e levou para o MoMA, por isso que esses artistas estão no mapa, se não, eles provavelmente, o Malievich lá, em 1935, ele morre, e ele vai para o ostracismo que só 20 anos depois é que ele vai ser restituído, ele some dessas figuras, somem da historiografia, essas figuras vão para os porões dos museus e sabem lá para onde, então eu acho que tem um, e a gente vai ver, por exemplo, algum, o caso do Malievich, é um caso, estou citando aqui, porque foi o artista que eu estudei mais, mas aí o que a gente tem? A gente tem alguns trabalhos que foram conservados, por exemplo, pelo Kardief, que era esse amigo íntimo, que é o que compõe o acervo do Stadley, que é uma briga entre Rússia e Holanda, porque tem muita coisa que foi levada, foi vendida para lá, enquanto os russos achavam que ia ficar na pátria deles, não quiseram, depois agora estão querendo, então eu acho que tem algumas coisas que são peculiares do contexto russo, tem, como a gente falou na semana passada, a dificuldade da língua, tem a invisibilidade na própria historiografia russa devido à imposição do realismo socialista, tem uma penetração muito tímida de pesquisadores não russos que vai acontecer em plena Guerra Fria, 60, 70, pouca inserção, é muito difícil entrar num arquivo russo até hoje, imagine em plena Guerra Fria, né, então tudo isso dificulta, eu acho que existe um movimento, né, de resgate, como foi falado aí, dessas figuras, né, mas eu também problematizaria um pouco o que a Valesca falou, acho que tem uma perspectiva muito coletiva no contexto russo, né, se tu pega coletivos como o Novis, o próprio Morro no construtivismo, mas também tem uma coisa que as feministas têm horror, que é um aspecto de uma parceria muito entre artistas, mulheres e seus companheiros, tem uma parceria, tem uma sororidade bem forte entre as mulheres, mas tem uma parceria russa, vocês falaram em vários artistas, que tinham companheiros que também eram artistas e elas não estavam à sombra dele, então essa chave que é muito usada no feminismo também não serve, então acho que essas artistas russas elas nos propõem vários desafios nesse sentido e eu acho que a Valesca traz questões bem legais que foram levantadas pela Thaís e pela Rô naquela disciplina maravilhosa onde se propôs pensar essas mulheres fora de uma chave feminista que é sempre muito binária, sempre muito binária no opressor oprimido, quando essas mulheres elas eram muito fortes, muito ativas, não serve o binarismo oprimido e oprimida, opressor e oprimida no caso delas. Só para falar algumas coisas porque tem muitas, mas eu fiquei muito encantada, adorei as apresentações e como todo bom trabalho, quando a gente tem vontade de ouvir mais, eu acho também, adorei a capacidade de síntese porque eu sofro para fazer uma aula assim como essa, vou escolher algumas obras e vou falar um pouco, eu acho muito difícil, achei que vocês fizeram isso com muita tranquilidade, com muita, assim, muita propriedade e é maravilhoso a gente ver alunos de graduação com, assim, a coragem de enfrentar uma pesquisa como essa e a propriedade com que vocês trabalharam. Os detalhes depois, essas, assim, separações, ainda eu quero dar uma aula numa disciplina de arte russa, aqui ainda eu não trabalho muito, não consigo dar, mas isso ajudaria a vocês entenderem melhor as diferenças das terminologias, porque não se mistura em cubo futurismo com o cubismo, cubo futurismo não é cubismo nem é futurismo, tá? O futurismo, o cubo futurismo russo não tem nada a ver com o futurismo italiano, parte de tempo, na verdade, o cubo futurismo russo na verdade tem várias vertentes também, mas já falei muito, adorei, muito obrigada. Meninas, Carol e Luísa, vamos para a nossa proposta do coloquial. Querem falar alguma coisa? Eu, Ana, tenho algumas coisas para comentar, se quiserem se falar primeiro, vou ficar à vontade. Ah, eu, primeiro parabéns, eu acho isso que a Luana falou, vocês estão embrenhadas num assunto muito difícil por várias razões, por localização de fonte, por acesso à língua e tal, mas também é admirável a maneira como vocês mergulharam nesse tema, como vocês foram atrás, a Carol foi atrás de amigos na Rússia, vocês foram atrás de sites, catálogos, que ninguém tem acesso, mas vocês têm honestidade de dizer, eu vi esse catálogo, eu sei que ele existe, nós estamos tentando acessar, e leituras que eu sei que vocês vão fazer, que como, por exemplo, aquele do catálogo das Amazonas, que vocês certamente ainda vão incluir na pesquisa de vocês, e ainda vão escrever muito sobre isso. E eu gosto especialmente de pensar isso, que se foram 14 artistas, porque era, talvez devia se chamar 014, mas se foram 14 artistas, sete eram mulheres, como é que a gente só conhece os nomes masculinos ou essas duas artistas como a Popova e a Rosa Nova, que foram trazidas para o Ocidente muito rápido, como essa história também tirou esses nomes. É verdade, Luana, essa ideia de que o Malevich é o pai, que ele deu o nome, que ele é o autor do Suprematismo e tal, teria que ver muita coisa para mostrar, teria que rever muitas coisas antes de dizer que elas são só alunas do fulano ou esposas do Beltrano, porque o que vocês trazem é um grau de parceria, de amizade, de colaboração e tudo mais. Mas eu queria perguntar uma coisa especialmente para a Luana. Luana, qual é a indicação que tu darias para as duas para elas continuarem essa pesquisa, em termos de pesquisa documental, de levantamento de evidências? Olha, eu acho que esse catálogo das Amazonas é legal porque no final ele tem os escritos, tem textos da Stepanova, então isso é uma outra coisa muito legal que a gente vai ver na arte russa, como essas artistas tanto estavam em pé de igualdade que elas também escreveram alguns textos. Então, assim, um outro caminho que eu acho que é maravilhoso, que eu acho que é um caminho pouco explorado, é o caminho das publicações que entraria nesse contexto do cubo futurismo. Então, por exemplo, o MoMA tem um bom acervo dessas publicações cubo futuristas, seja das pinturas daqueles livros da Stepanova ou da própria Rosanova, porque esse é outro ponto que vem antes da Revolução, que é toda a linguagem desaúno, que é esse alogismo. Então, quando a gente pega a Rosanova, a própria Stepanova, é toda uma concepção gráfica tão incrível e você tem como acessar, por exemplo, várias dessas publicações que eram feitas à mão, seja na biblioteca no MoMA, então tem vários livros, então seria um caminho, porque eu acho muito difícil você falar sobre, por exemplo, algumas pinturas se, como vocês disseram aí, tiveram muita dificuldade de ter o acesso, enquanto que essas publicações você consegue um símile delas completas, então é como se você estivesse diante de uma fonte primária, porque até tem essa, eu falei na aula passada dessa menina que é a orientanda da Mária, que está estudando a Stepanova, e eu dei uma baita chamada nela na qualificação, você está gravando, mas eu estou falando porque, assim, é o problema de você escolher um objeto que você não vai ter contato com as fontes primárias, então como que eu posso ter contato com as fontes primárias? Ver acervos onde eu posso encontrar isso, então eu daria essa dica para vocês, a British Library também tem, então tem, eu não sei se eles digitalizaram, mas tem, quando eu estava lá, a gente fez uma visita técnica que a gente fez, a British Library é de tal amplitude que eles têm bibliotecários especializados em, por exemplo, em língua eslava, então tinha lá, nós encontramos e vimos coisas que estavam no acervo originais, então eles adquirem esses originais e tem gente destinada na biblioteca para estudar só isso, então eu acho que vocês teriam mais facilidade de acessar essas fontes do que se vocês tentarem entrar em contato talvez com um museu russo que o acesso é difícil, a Tatiane Rabilato, que é essa menina que ela é assim, está estudando a Stefanova, ela conseguiu contato com o Alexandre Lavrenti, que na verdade é o neto do Rodchenko e da Stefanova, e ele é um amor mesmo, e ele respondeu, e não fosse a pandemia, eu acho que ela estaria lá já, então tem alguns caminhos que talvez pelos acervos ocidentais vocês tenham mais facilidade, porque não é fácil entrar naqueles arquivos, arquivos ocidentais como Stadelic, porque tem muita coisa de arte russa ali, agora não sei dizer o que eles têm das artistas mulheres, mas daria para vocês pesquisarem em Amsterdã e tentar o que tem no MoMA, então talvez, eu acho que a Valesca dá um bom caminho que é a questão da cor na Rosanova, acho que vocês vão achar um pouco mais sobre isso, a Gunti Arova é uma artista muito estudada, com muitas exposições, e aí vocês também têm acesso a esses catálogos, mas mesmo lá, quando eu estudei, foi lá em 2014, 2013, 2014, não tinha muita gente naquele momento, estudando muitas artistas mulheres, mas sem dúvida que é um caminho, o próprio John Bolt que foi citado, ele, a mulher dele, a mulher dele é uma italiana também, pesquisadora da vanguarda russa, o Bolt não estuda só a vanguarda russa, mas o Bolt tem um livro organizado que é muito bom, também com textos de artistas, então essas coletâneas, coletâneas, como a gente tem aí algumas de coletâneas de artistas modernos ocidentais, mas o Bolt tem uma coletânea que tem um PDF, eu acho que a gente pode localizar isso, para vocês tentarem, por exemplo, buscar esses textos das artistas, acho que esse seria um caminho. porque o que a gente queria era centrar nessas sete e mais ou menos eu já enxergo um caminho que seria de mestrado para essas duas de forma que uma pegasse bem a biografia, eu já entendi que a Carol tem um olhar bem atento, focado para as questões da biografia e de entender essas sociabilidades e a outra pegaria bem a questão do levantamento das obras dessas artistas, dessas artistas e ela iria, digamos assim, iria ao encalço desse material artístico, dessas mulheres, um S7 e dois mestrados, focando cada uma uma parte. Eu vou gostar muito que eu acompanhe o trabalho delas desde agora, que acho interessante para elas poderem levar essa pesquisa, esse projeto adiante. Pode contar comigo, assim, eu daria essa dica que é uma dica que... Por isso que eu fui para a Inglaterra, porque ali já tem, há muitos anos em Curta, eu tenho essa linha de pesquisa, eles têm uma boa biblioteca, eles têm entrada... Eu acho que Londres tem essa... Tu vai pegar, por exemplo, uma Tate, tem lá, a gente viu o acervo do Pevs, que facilita porque está em língua inglesa, facilita porque você pode ter o contato em língua inglesa, tem uma certa abertura para os russos, para esses intercâmbios aí, muitos pesquisadores importantes russos falam inglês, o John Bolt, onde ele dá aula é na Califórnia e ele lá tem uma espécie de quase que um museu de arte russa, eu escrevi para ele, só que a maioria das coisas está em russo, então, a Tatiane, por exemplo, está estudando russa lá, é uma língua do diabo, vocês são jovens, podem, eu estudei dois anos e disse, estou velha demais para isso, vou fazer outras coisas da vida. Mas eu vou te dizer que elas já estão antenadas para isso, todas as duas também antenadas para o russos. É um caminho bem bonito, é um caminho bem bonito, agora, é claro que tem que, eu diria, nessa distância, eu faria um recorte talvez nesses museus que estão na Europa ou que estão nos Estados Unidos, porque é um caminho que eu acho que traria menos frustração, digamos, numa metodologia que vocês pudessem colocar uma exploração nesses acervos e que eles estão muito bem documentados esses acervos. Aqui, os museus russos, eu não sei como é que estão, eu não fiz pesquisa em arquivo russo, porque eu sei que é difícil e muito, se tu não falar russo, nem sonha, nem sonha, é sério, eu tive a experiência de a gente ir no Museu de Arte Moderna Russa em Moscou, a minha professora é russa, radicada na Inglaterra, e ela foi super maltratada falando russo, então, mas tem os caminhos, não estou falando isso para desencorajar vocês totalmente, mas eu acho que uma pesquisa à distância teria mais sucesso explorando arquivos na Europa e já seria de grande valia, por exemplo, olhar nesses grandes museus o que tem de acervo dessas artistas mulheres, por exemplo, né, a Carol falou, vocês falaram de a própria Goncharova, a Vassilieva, que migraram, então, por exemplo, vai ver, talvez em acervos franceses vocês encontrem algumas coisas, né, mas, e essa coisa de leilão é muito complicada, né, a gente, é, porque há um grande interesse pela arte russa e junto com isso, eu vi esse fim de semana aquele documentário fake art, né, daí tu vê assim, nossa, junto com o interesse vem também muita dificuldade, né, de atribuição e de, mas é tão forte que, bom, tu vai ter a Clistis, a Sotelis em Londres tem especialistas em arte russa, só para ter uma ideia do interesse que tem. Ainda mais agora que está cheio de milionário russo querendo lavar dinheiro, imagina só. Exatamente. Eu não sei se ajudei, Rô, eu, olha, eu, se vocês explorarem essas publicações, quando a gente vê hoje livro de artista, essa coisa desses, dos livros que os artistas fazem, gente, os russos já estavam pirando nisso aí lá em 1913, né, quando a gente está falando do manifesto lá, um tapa na cara do rosto do público, é 1913, publicar com carimbo, fazer colagem, fazer edições manuais, né, e tem nos acervos, tem no MoMA e tem na British Library. Tá bem, muito obrigada, Luana. Imagina, obrigada, Luana, eu tenho certeza que as meninas anotaram e o que elas não anotaram, eu vou poder dar o teu contato, né, posso, né? Com certeza, estou à disposição, a Rô tem meu contato, a gente pode um dia conversar, e eu explicar essas coisas que eu levantei aqui para vocês, né, a gente vê como que vocês poderiam acessar algumas referências aí que eu tenho, né, tá bom? Fico bem à disposição de vocês. Isso que tu dizes aprofunda uma coisa que a Thais referiu e que refletiu que eu acho bem legal que é a coisa de prestar atenção nos acervos e procurar onde está esse material, né? Val, eu não tenho palavras para agradecer a tua reflexão sobre as mães da história da arte, eu não tinha pensado nisso, ver, né, como a gente vai incorporando, assim, como aquilo que o Bode chamou de hábitos, porque os pais da história, a gente até pode recusar a ideia de paz da história da arte, mas a gente não pensa que a história da arte tem mães, né? E se pensar essa coisa do suprematismo fora do Malevich, vai sair outro negócio, porque essas mulheres não estão com a... não abandonaram uma leitura com a tradição, né, explicitamente, como as matrioscas, os bordados, os tamancos. E isso é o neoprimitivismo russo, é o que vocês falaram que seria o cubo futurismo, é o neoprimitivismo russo, é bem típico da Goncharova, e aí isso é próprio da Rússia, não tem influência, quer dizer, até tem porque o vai ver que eles vão ter aqui o que eu já falei, os colecionadores tinham um Golgant, um Van Gogh, um Matisse, né, então tem, mas tem permeado por esse aspecto da arte popular que foi mencionada, inclusive aquelas figurinhas do Malievich, que acho que foi a Luísa que falou, que são aqueles camponeses que é bastante influenciado pelo Leger, tem uma, a Camilla Gray, que era uma das pioneiras da história da arte, historiadoras ocidentais da arte russa, ela fala que o Malievich pegou dos bordados que a mãe fazia, que ele fazia crochê também. Que máximo! Ele fazia crochê! Tem essa fonte, né, tem essa fonte que fala isso, tem muita coisa, muita coisa legal para a gente estudar dos luxos. Nossa, mil coisas, mil coisas. Desculpa, errou, eu atrapalhei. Eu vou devolver a palavra para as meninas e para a Thaís que está coordenando esse evento, no fim, a gente foi nesse colóquio sentando e conversando, coloquialmente. Fala em garotas, fala Thaís. Queres falar primeiro, Carol? Não, pode falar, Eu anotei algumas coisas, assim, sobre o que vocês levantaram, aí eu vou tentar comentar aqui a partir do que eu lembrei e anotei. Uma das coisas sobre essa questão do acerro, sobre ter se mantido algumas obras, justamente por causa do realismo socialista, muito se perdeu desses acervos. E aí, uma das coisas que eu me deparei quando estava pesquisando é que, no caso da Popova, o irmão dela guardou boa parte do acervo. Então, isso é uma informação importante, pode ser muito por isso que tem acesso a tantas obras dela. e, além disso, também foram feitas algumas exposições dela, com obras dela, do Hotchenko, então ela estava sempre incluída nesse ciclo de exposições que tiveram depois sobre os artistas do construtivismo. Ela estava sempre com as obras dela ali, pelo menos no que eu vi. já a Rosa Nova, que tinha um acervo enorme de 250 obras de uma exposição que foi feita na época, a gente já tem muito pouco registro e acesso. E aí, creio que seja por conta dessas questões do realismo socialista. Aí, comentando um pouco sobre essa questão das mulheres, tem uma coisa que, para mim, me parece, é que tem uma anulação das mulheres em relação aos homens no construtivismo russo, que é uma leitura feita pelo Ocidente. Então, porque tem uma falta de acervo de vários artistas desse período, porém, quando a gente se depara com comentários do tipo a única mulher do construtivismo, mencionando a Popova, é por uma falta de interesse de se perguntar quais eram os artistas desse período. Porque, se todos os artistas estavam com falta de acesso às obras, por que se lançaria esses comentários? E aí, outra questão importante também... É um comentário muito burro. Meu Deus! Me desculpa! Uma pessoa, então, não fale, não sabe sobre aquilo, não fale. Eu fico com vergonha porque eu achei em mais de um lugar esse tipo de comentário. Mas isso é uma outra coisa, Luísa, só vou interromper para dizer isso. Esse é um outro problema que é assim, quando a gente tem pouca informação, o que a gente vai ver muitas vezes é pessoas repetindo, repetindo, alguém falou lá no começo e ninguém vai checar. Então, essa é uma outra coisa. Não aceitem, mas vocês mesmo não aceitaram, não procuraram muito mais que essa pessoa burra aí. Lu, mas quanto a isso também, até que eu comentei contigo, um crítico de arte russo, eu não sei o nome porque eu não consegui traduzir o nome, só traduzi a página dele, ele fala que ele foi no museu porque a Vassiliev ela fez um próprio museu, em vida ainda ela fundou o próprio museu. Então, ele ficou aberto até 2008 na França, no antigo ateliê dela e ele foi visitar, por curiosidade, ele foi visitar e ele botou uma crítica dizendo que ela era simplesmente uma copiadora, que ela copiou o Matisse, que ela copiou o Picasso, que ela copiou todo mundo. Então, é bem difícil lidar com o ego masculino também quando eles comentam aos artistas mulheres. É, mas eu acho interessante perceber que que me parece sempre que é uma leitura atravessada por essas discussões ocidentais, assim, da questão da arte, assim, sabe? Se a gente fosse pegar as discussões que esses artistas estavam fazendo naquele período, era muito diferente, assim, acho que é porque é difícil a gente analisar coisas porque a gente já está vendo essas, as informações que a gente acessa por a visão de outras pessoas que estão analisando essas obras, né? Então, a gente já vê a partir desse olhar, assim, né? Mas o que que vocês estão chamando de ocidental, tá? Porque, assim, é outra dicotomia que é falsa para os russos, porque é como nós, nós somos o quê? A gente é ocidental, o que que a gente é? A gente não é, não é, não é nem uma coisa nem outra, é a mesma coisa os russos, né? Tanto que vai ter uma forte presença da vanguarda e vocês acabaram de mostrar várias as vezes que viajaram e viram em tempo real, né? quanto também existe um movimento de valorizar a sua própria cultura. Então, o que que é o seguinte? Pega uma coisa que vocês podem ler, o Patávio Floriencki, que era um filósofo padre que vai falar sobre a perspectiva inversa. Esse cara cria um discurso que tem, digamos assim, categorias mais nativas e com base no que é, assim, a história da arte russa a partir do ícone. Vai falar, olha, a perspectiva do ícone, não é que eles não sabiam a perspectiva científica, é uma outra concepção perspétrica, né? Então, também tem que cuidar com isso. Eles, por exemplo, no Inkur, isso eu estudei porque eu li a grade curricular, eles estudavam Wolfling, era o historiador da arte de grande penetração nos estudos da arte russa, era Wolfling. Então, o que que é ocidental, o que que é oriental, é muito problemático, ou a gente, uma forma de a gente escapar desse discurso que a gente acha que é muito dado, é a gente não reproduzir determinadas categorias que talvez não sirvam para pensar aquela realidade lá, né? Sim. Luísa, Luísa, eu queria te perguntar uma coisa, Amadinha, posso? Pode, eu tenho mais umas coisinhas, mas aí tu pergunta e eu já respondo junto. antes de tu ir adiante, porque eu já entendi que tu vai falar outra coisa. Essas exposições após a morte da Popova e da Rosanova, elas aconteceram na Rússia, porque tu salientou bem que ambas morrem bem jovens, né? Elas acontecem na Rússia ou fora da Rússia? Olha, pelo que eu entendi, acontecem na Rússia e elas são organizadas por artistas amigos, artistas que estavam ali com elas naquele momento, assim. Elas morrem ali na chegada do Stalin, né? Não, a Rosanova morre bem antes, ela morre logo depois da Revolução, ela morre em 18. Ah, então morre ainda no período do Lênin? Sim. Ainda tinha uma certa abertura ali que os artistas esperavam, tinham uma expectativa, né? sim, sim. Não, as duas morrem no início, assim, bem no começo. Tá bem, obrigada. Mas, enfim, aí só complementando mais algumas coisas, assim, eu acho que uma outra coisa sobre a participação das mulheres, né, nesse período, assim, eu acho que elas fizeram parte da construção desses movimentos, né, desse movimento, dessas vanguardas, assim, e acho que isso também é uma falta do que a gente, do que eu pelo menos vi, assim, na pesquisa, assim, de elas serem mencionadas como também parte desse movimento, assim, por também ter criado isso, até o que eu achei ali sobre a Rosanova, né, que o Malevich fala que ela foi importante no processo dele também. Então, por que que elas não estão sendo mencionadas? Elas são tão importantes na construção desses movimentos, assim, e essa questão de ser, de ser uma relação que me parece, assim, muito coletiva que estava acontecendo naquele momento, né, os artistas se reuniam, então, era uma relação coletiva, né, então, enfatiza mais isso, assim, e acho que também essa questão de a gente ver muito a imagem de um único artista que representa tal movimento, representa tal coisa, isso diminui essas questões, assim, de ser grupos de artistas que estavam pensando naquele momento, assim. Aí, só sobre essas questões do que traz de diferença, assim, no trabalho dessas artistas, assim, para mim, o trabalho da Popova e da Stepanova ali na estamparia é algo, assim, que nunca tinha sido feito até então, e acho que fora todos os outros trabalhos delas, assim, mas só esse para mencionar, assim, acho que é algo que nunca tinha sido visto até então, assim, né. E aí, outra coisa que eu queria comentar é sobre essa questão dessa relação com as artes tradicionais russas, assim, que era uma coisa que eu até ia mencionar, mas aí a gente fala um monte de coisa, acaba, né, tinha, assim, um trabalho de pesquisa nessas escolas superiores ali da Rússia antes da Revolução com uma pesquisa das artes tradicionais russas, principalmente com mulheres, aí eles trabalhavam com tecelagem, tapeçaria, e muitas dessas artistas, como a Popova, elas trabalham nesse espaço, então, me parece que essa influência está muito também nesses espaços que tiveram ali antes desses processos. Acho que era isso que eu tinha para comentar, se a Carol quiser falar alguma coisa. Então, não é, a gente está falando ali do Bolt, eu até perguntei se era aquele livro ali mesmo, eu não consegui ler tudo porque em inglês ainda, ler inglês é diferente de falar, a gente tem uma dificuldade, mas ali, porque o Drute, que é o que escreve as Amazonas com ele, é o mesmo que fez o catálogo em busca está da 010. Então, eu tentei casar os nomes ali quando eu vi que eram os mesmos, então, o interesse deles é bem grande sobre essas artistas, em resgatar a memória desses artistas. Por outro lado, eu não achei uma historiadora mulher que tratasse das histórias, por isso que ali no final eu levantei, elas tratam muito da revolução, das mulheres na Revolução Russa, mas não da perspectiva artística delas. Eu até baixei alguns outros livros sobre a participação das mulheres na Revolução. Deixa eu ver se eu acho o nome da autora. Agora eu não vou encontrar, mas baixei dois livros sobre a história das mulheres na Revolução Russa, mas nenhum é uma historiadora da arte mulher tratando sobre isso. Então, eu acho bem importante essa nossa perspectiva feminina sobre a história das artistas. Mas tem, tá, Carol? Por exemplo, do construtivismo russo, a maior, tem as duas maiores historiadoras sobre construtivismo russo, a Cristina Loder e a Charlotte Douglas, são mulheres. A maior especialista em Malhev, que é uma mulher chata, chata, se acha assim, só ela que sabe sobre o Malhev. É a Alexandra Chatzky, tem muitas historiadoras, eu vi, por exemplo, que eu indiquei para a Tatiana também, porque ela tratou um pouco essa questão da moda, eu vi uma palestra de uma pesquisadora da moda soviética, é mulher, tem muitas mulheres, uma das maiores sumidades do século 19 da arte russa em Cambridge, é mulher, então tem muitas mulheres pesquisando, né, então tem bastante trabalho, né, tem homens, mas tem mulheres. Eu gostaria de ver uma referência, porque elas são bem difíceis de encontrar referências sobre essas historiadoras, então, não localizei. É, porque às vezes a gente sem ter nenhum tipo de referência fica muito difícil mesmo, né, mas tem algumas universidades inglesas que tem linhas de estudo de arte russa, porque que a Inglaterra tem, não sei dizer, aí eu não sei dizer um pouco essa história, né, as genealogias que a Thais gosta não saberia dizer aonde que isso começa, por onde que isso começa, né, mas é muito forte na Inglaterra, muito forte mesmo. Eu achei bastante sobre a Vassilieva, tem bastante historiadora francesa falando sobre ela. Aí que tá. Sabemos que a Rússia não é exatamente o lugar, se foi no pós-revolução, não é mais um lugar assim, vamos dizer assim, amigável para a diversidade, né, infelizmente. Ah, e quanto aos acervos russos, esse meu amigo que mora lá, ele foi na biblioteca para buscar e não tem acesso mesmo, eles não fornecem acesso. Não, tu tem que ter um quem rica, senão tu não entra nunca, nunca. Eu ouvi várias histórias, histórias do tipo assim, ah, veio aquele historiador, né, ocidental, eles colocaram assim no lugar mais frio que tu possa imaginar, não é esse frio nosso aqui, frio. e ali a pessoa assim, eles testam a pessoa para ver se a pessoa tem fibra, assim, mas o teste é quase um gula mesmo, não é fácil, eu não fiz, né, não precisava, porque eu estava interessada, porque eu queria do mal, e a gente estava no Stadley, e aí eu não precisei, mas não estou dizendo que não possa fazer, né, mas é um caminho é realmente por um contato, não chegar simplesmente e dizer, ah, eu sou aqui, pesquisadora brasileira, queria entrar aí, achei difícil. E, né, tem liberações de acesso a acervo que são relacionadas com titulação, tem bibliotecas que não te deixam pesquisar se você não for doutor, se você não for doutorando, por exemplo, doutorando com carta de, com uma carta do teu orientador explicando que documentação você quer, ou você só entra para pesquisar com titulação, com doutorado, senão não está liberado, assim, em Roma, por exemplo, eu queria pegar uma, umas, material, tipo, notícias de um evento que aconteceu na Biblioteca Hertziana em 1912, e eu, eu achei que dava de chegar lá, assim, né, entrei na biblioteca, eles, não, sim, mas estou fazendo doutorado, esse aqui é meu assunto, essa aqui é a minha tese, eles, aqui é só doutor, e com carta de recomendação, isso assim, mas eu, 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 eu pesquisei na Biblioteca Nacional da França, tive acesso a determinados arquivos lá dentro, porque eu só fui com carta de recomendação de orientador, assim, não, não entra mesmo, na França, quer dizer, isso não é um, não é uma exclusividade russa. Não é lá, em Londres, por exemplo, para entrar, para entrar no, no Instituto do Warburg, você tem que ser mestrando, mas você pode entrar mestrando com uma carta de um professor, tranquilamente, e lá entrar na biblioteca, para você entrar no arquivo, Warburg, você tem que ser doutor e você tem que ter comprovado formação ou algum tipo de curso que diz que você entende de arquivologia e de conservação de documentos, senão eles não te deixam manusear nada lá dentro, não te deixam entrar, se tu entra, você não pode manusear. Então, assim, tem muitos problemas para fazer pesquisa, principalmente, quando isso envolve algo que só existe fisicamente numa biblioteca. Mas eu acho que elas vão ficar bem para fazer a graduação delas, a pesquisa de graduação levar isso adiante. Elas vão estar no teu olhar sobre os acervos e elas vão estar nas mãos também da Luana para poder pensar como é que elas vão transformar isso num projeto de mestrado depois, né? Eu achei legal que vocês colocaram também os links para umas enciclopédias virtuais que estão começando a criar de mulheres artistas. Então, está saindo, eu sei que tem pelo menos três projetos grandes desses, de enciclopédias virtuais, mas estão saindo cada vez mais, né? e elas geralmente aceitam contribuições. Então, por exemplo, se isso aqui sair realmente no TCC de vocês, é de se cogitar, por exemplo, participar, de contribuir para essas enciclopédias. A UFSC, por exemplo, tem um projeto que é para escrever textos na Wikipédia sobre a supervisão de um professor para que os textos de história sejam supervisionados por um professor da UFSC. sabendo que a gente não tem documentação sobre mulheres, o TCC de vocês, por exemplo, serve para contribuir para uma enciclopédia dessa, para criar um verbete na Wikipédia, por exemplo, em português. É legal pensar, assim, que vocês pesquisaram até agora é bastante material, assim, é material meio bom para próximas pesquisas também. É isso, gente. Mas alguém quiser deixar mais uma pergunta ou algum comentário também, quem está assistindo a gente chegando tanto pelo YouTube quanto aqui pelo Zoom, né? Eu vou colar agora o link do formulário. Acho que eu não colei ali antes. É importante. Enquanto tu cola o link, eu queria saber se a Valesca quer falar mais alguma coisa, colocar alguma sugestão. Val, sugestão, recomendação de pesquisa para essas meninas jovens e estão, assim, enfronhadas no tamanho dessa tarefa de detetive, assim. A Val já me encaminhou um monte de arquivo, vou deixar ela falar, mas ela me encaminhou um monte de arquivo para compartilhar com as meninas. Ah, é a Val, né? Sempre tem um monte de... Eu acho que eu vou voltar para a graduação para fazer trabalho com essas meninas, fazer trabalho de grupo com elas. Ah, pois é. Tu vê que sorte maravilhosa, né? Que promessa que elas são, né? Incrível, muito maravilhoso. Então, super, super de parabéns, meninas. Pesquisa e depois lá no Museu Tisse, em Bornemisa, lá de Madrid, que teve essa exposição das pioneiras. E aí tem, talvez tenha catálogo, não cheguei a localizar, mas tem palestras gravadas. De repente, é outra referência também que vocês podem encontrar algum material. É, porque essa é a recomendação. A Luana foi por Londres, foi pela Holanda e tu foi pela Espanha, né? Mas é a mesma coisa. Olhem nos museus, olhem as exposições, tentem localizar se tem catálogo digital, porque é tudo difícil. depois que elas penaram um monte para achar os catálogos, comprar já é uma outra novela, porque edição esgotada, edição limitada, é caro para danar. A Galeria Tretiakov, ela tem a versão, tu pode acessar, né? E tem artes em inglês e a Galeria Tretiakov publica uma revista também. Então, ali, às vezes, tu pode encontrar algum material, porque a Galeria Tretiakov, na verdade, é um museu extremamente abrangente, né? Que vai, tem lá desde ícone até, como eu falei, o Ilyakabakov, né? Então, tem algumas coisas que talvez vocês possam encontrar, né? E tem um ponto bem forte aí na vanguarda. guarda. Então, e tem a tradução em inglês, porque nem todo museu vai no Hermitage, é muito limitado que tem em inglês, né? Mas, assim, falar russo é mais... Agora, sem falar inglês não dá para fazer nada, certamente. Ela sabe. É. lindinhas, queridas, vocês querem perguntar alguma coisa, Luísa e Carol? Querem comentar alguma coisa? Eu acho que é aquilo que a Thais falou, é material para mestrado, doutorado, porque é muito extenso. Quando a professora Luana falou do... ali do... do realismo e que veio depois e que apagou essas mulheres da história, a gente até tinha comentado no encontro que a gente fez com a Ro, que a gente leu sobre isso com relação ao próprio quadrado do Malevich, né? Depois foi acusada de ser... de ser burguês e depois trotskista e por aí vai. Então, só isso, só... só essa... rastrear o quadrado do Malevich na história já daria uma tese de... de... Eu escrevi um artigo, tem um artigo que chama... que eu apresentei na Ampap, foi para um e-book da Ampap, que era justamente rastreando o quadrado dele. Esse bobear foi esse que eu acessei, porque eu li essa história em um artigo curto, assim. Eu acho que é isso, gente. Não sei, Luísa quer fazer mais algum comentário? Não, acho que era isso. Então, Valesca, se não quiser fazer mais nenhum comentário, a gente fecha por hoje. Obrigada para todo mundo que veio participar. Obrigada, Luana, pelos comentários, pelos links, pelas referências. Valesca também, por ter mandado ali para o André, o André vai mandar para as meninas. Obrigada, gente, pelo comentário. Obrigada, gente, por ter pensado toda a apresentação, o... disponibilizar para a gente esse repertório de imagens também, né? Esses colóquios, essas apresentações estão sendo muito boas para isso. Todas as apresentações aqui estão vindo com uma quantidade magnífica de imagens e é... acho que é bem importante para a gente ter acesso a elas. Obrigada, Luana. Eu queria agradecer. Uma delícia. A Rô, tinha já falado e é bom porque a gente está num recessinho, não é, Rô? Porque senão a gente está assim, destruída. É um farrapo e ninguém pensa em assistir mais nada. Mas a Thaís já tinha até convidado essa Thaís, pelo amor de Deus, só consigo um dia, só consigo um dia. Agora eu já estou um pouco mais, uma semana mais descansada, daí já dá para vir. Então, eu queria agradecer pela apresentação encantadora. Mais uma semana que eu estou aqui nessa companhia maravilhosa com o Ketlin, com o Thaís, com a André, com a Rosângela e hoje muito maravilhosa com a Valesca, querida, amada. Então, foi uma noite maravilhosa. Muito obrigada e fico à disposição. Ah, muito obrigada. Obrigada aos participantes, sobretudo, as duas convidadas, que são a Valesca e a Luana, por estarem aqui hoje, por todas as contribuições. Thaís e André, vocês sabem que, nossa, não tenho palavras para dizer da minha admiração por vocês. e eu vou pedir para as duas meninas ficarem aqui comigo para a gente conversar um pouquinho. Thaís, fica um pouquinho junto e o André para a gente poder fazer uma avaliação do coloque, o Madinha. quinta-feira que vem tem o último dia. Pois é, tem lançamento, né? Quinta-feira que vem a gente vai divulgar o link ainda, porque vai ser através de um outro canal, que é o da Livraria mesmo. Aí tem a apresentação, tem a divulgação desse livro, lançamento, tem o debate também. E tem o teu trabalho, agora vai ter o teu trabalho, quem vai mediar e te apresentar só eu. Não tem nada. A apresentação na semana que vem é do André. Ixi, que encantado. E agora vou aproveitar para agradecer novamente. Então, antes de a gente fechar aqui, tanto ao Mano Seba de Galeria, e Galeria, a Galeria Helena Freta, e também a Simone do portal ARC-CC, que estão divulgando a gente, vamos compartilhar essas lives também nas redes dele, porque a ideia aqui era bem essa, então quero agradecer de novo a todo mundo, porque são pesquisas em andamento ainda, então, quanto mais as pessoas interagem aqui e entram em contato depois também, depois que vêm lá no YouTube, algumas pesquisas são mais acessíveis, outras são mais complexas, então, ter acesso às pessoas que têm as informações, a gente está pesquisando, a gente como iniciação científica, a gente está pesquisando, aprendendo a pesquisar, descobrindo, criando essas relações, isso aqui presente é sempre um presente, porque a gente não está mais sozinho ali no computador ou direto com a professora, incomodando a professora toda hora, a gente está com um apoio muito maior e é muito gostoso ver isso vir assim, tão espontaneamente, então, agradecer por todo mundo que apresentou até hoje aqui também. Beijo! 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 Obrigado! Obrigado a todo mundo que está assistindo também.